Pois é, agora a gente tem um convidado muito especial, direto da Turquia, Renan Foguinho. Tudo bem, Renan? Prazer falar contigo. Olá, tudo bem? Prazer é meu de poder estar tendo essa oportunidade de estar falando com vocês. Como é que estão as coisas por aí na Turquia, em relação ao coronavírus, em relação ao futebol? Eu vi que já tem campeonato marcado para começar no dia 18, né? Sim, as autoridades agora divulgaram os números e conseguiram, aparentemente, controlar os casos. E a gente tem já as datas para retorno da Superliga e da PTT League. Então, nós retomamos os trabalhos também para poder estar pronto para quando isso reiniciar. Giresunpor, é isso aí? Giresunpor. Ah, tá. O nome da cidade aí? Giresun. Giresun. Como é que é a cidade aí? É uma cidade muito tranquila, assim, muito calma, com mar, né? É banhado pelo mar. Tem um porto aqui, mas é uma cidade muito agradável, muito arborizada, assim, onde eu e minha família nos sentimos muito bem. Você já está há quanto tempo aí na Turquia? Eu estou há cinco anos. Vou completar cinco anos agora, né? Eu fiquei três anos e meio no Giresunpor, meu primeiro clube. E agora eu vou completar um ano e meio aqui no Giresunpor. Tá satisfeito? Tá feliz na Turquia? Sim, sim. O começo foi bem difícil, né? Como toda mudança, assim, é um pouco complicada. A cultura é bem diferente da nossa. Mas, aos poucos, eu fui me adaptando e hoje eu me sinto muito bem. Estou muito feliz. Vivo bem com a minha família aqui. E pretendo ficar aqui mais um tempo ainda. Qual foi a dificuldade para se adaptar? Acho que a maior foi a alimentação, né? Porque como eles comem aqui é bem diferente. Tem todas as coisas que a gente tem no Brasil, mas eles preparam os alimentos de uma forma diferente. São acostumados a comer alimentos diferentes em certos horários. Então, acho que isso foi o que mais me dificultou, assim. Mas, aos poucos, eu fui pegando e hoje eu já como como eles comem. Não tenho mais nenhum problema com isso. Qual que é a principal diferença aí nessa questão da alimentação? Olha, assim, eles usam muita pimenta. Eles usam muita carne de carneiro, né? A gente, no Brasil, é acostumado a comer um carneiro de vez em quando, né? Verdade. E ela é um pouco forte, né? Para você comer todos os dias. E a pimenta também, que eles gostam de usar, isso aí me pegou um pouco no começo. Eu não conseguia comer porque era muito forte. Como eu disse, um dia ou outro a gente come um carneiro, mas todos os dias ficou um pouco difícil. Mas depois eu fui me acostumando, o pessoal do clube foi tentando me ajudar também a fazer mais ou menos o que eu gostava de comer e daí foi ficando mais fácil. E o idioma, já aprendeu? Ah, eu falo poucas coisas, assim. Eu me viro bem durante a minha vida normal, aqui eu não preciso de tradutor. Mas no clube eu preciso de tradutor porque desde o começo eu fui acostumado assim. Então isso também dificulta um pouco a gente aprender, né? Porque toda hora tem alguém ali falando por você, você fala, o cara traduz. Mas no dia a dia, assim, eu já entendo muita coisa e eu me viro super bem. Não tem nenhum problema. O futebol aí é bom? É organizado? Sim, sim. O futebol é bom, é organizado, eles têm um investimento alto e acho que vocês acompanham. Grandes atletas vêm para os clubes da primeira divisão também. E na própria liga que eu jogo, que é a PTT League, tem um investimento maior do que a segunda divisão, por exemplo, no Brasil, que aqui é dividido diferente. Aqui é uma super liga, PTT League e depois segunda e terceira divisão. Então, eles dividem um pouco diferente, mas tem um investimento alto e a qualidade da competição é muito boa. E em relação à volta aos treinos, já está acontecendo? Você já está se preparando para as competições de 18? Sim, sim. Nós voltamos na semana passada, fizemos todos os testes duas vezes para ver se ninguém tinha nenhum problema. E no meu clube ninguém estava infectado. E daí começamos a fazer os treinamentos com o protocolo de segurança, né? Que a federação passou, os clubes, como deveria ser feito. E a gente voltou sim e começou a introduzir alguns trabalhos em grupo agora, essa semana, para que a gente possa estar pronto, que se não me engano, 19 de junho está marcada a data para reinício. Então, nós temos aí aproximadamente três semanas. Então, já está na hora de começar a trabalhar a parte de grupo para poder estar pronto. E aí, quando começar o campeonato, vai ser como a gente está acompanhando no campeonato alemão? Os protocolos dentro daquele sentido? Olha, ainda não passaram para a gente detalhado como vai ser os protocolos dos jogos. A gente sabe que vai ser sem a torcida, que vai ter coisas diferentes, mas a gente ainda não sabe exatamente. Mas eu acredito que seja, né? Deve ser uma orientação mundial da FIFA para que isso possa voltar aos poucos e com essa segurança toda. Causa algum tipo de receio? Causa. É normal, né? A gente ainda não tem um medicamento eficaz, uma vacina. E a gente tem família, né? Também. Então, a gente tem medo de sair, de trazer para isso, para a gente casa, de pegar. Então, é um vírus novo. A gente não sabe lidar muito bem ainda. Acho que o mundo todo está aprendendo a lidar com ele ainda. Então, causa um pouco de receio. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das coisas estão voltando por aqui, né? Então, acho que o futebol também vai nessa linha e vai voltar com os protocolos de segurança, como eu disse. E eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema. Já nos treinos, com toda essa segurança que você falou dos protocolos, é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. O clube já está todo adaptado ao vestiário. A gente não utiliza mais, né? Para não ter aglomeração. Agora, eles estão... A gente até no restaurante do clube, é tudo dividido. Nos treinamentos, a gente usa os equipamentos, mantém o distanciamento. Então, a gente se sente mais seguro. Os primeiros dias são mais difíceis, né? Você fica ainda meio com medo, mas depois que você vê que as coisas estão andando bem, aí você se sente mais seguro. E em relação às notícias que você acompanha, de tudo que acontece aí no futebol turco, aqui no futebol brasileiro, a gente vê times entrando em dificuldade, reduzindo salários. Até que ponto o impacto da pandemia, do lado financeiro, atingiu também o futebol turco? Olha, eu acho que vai atingir sim. O meu clube, por exemplo, não foi feito nenhum presidente, ninguém da diretriz chegou na gente para que fosse reduzido os salários. Mas a gente sabe que esse tempo todo sem jogos, perde-se patrocinadores, televisão. Então, eu acredito que o impacto também deve ser parecido com o que acontece no Brasil. Eu acho que cabe muito às confederações, né? O que vai ser feito em relação a isso. Aí no Brasil é a CBF e aqui a Federação Turca, para ver qual vai ser o auxílio que eles vão dar aos clubes, para que os clubes não quebrem. Porque é bem difícil de você conseguir manter um clube sem ter jogos nessa situação. Mas eu acredito que vai ter sim um impacto, mas que do outro lado vai ter sim um apoio também, para que a gente possa conseguir, para que os clubes possam honrar tudo e não ter essa chance de quebrar. O campeonato que você disputa, ele foi paralisado, né? Foi paralisado. Foi paralisado. Em março. Agora vai continuar o campeonato. Isso. Qual é a situação do seu time aí? Nós estamos perto aqui, um clube sobe direto, e os outros clubes jogam um playoff, para subir mais dois. Então a gente está muito próximo ali da zona do playoff. E nós temos um jogo a mais do que as outras equipes, porque no inverno um jogo aqui que a gente teve em casa foi paralisado aos 35 minutos, por conta da neve. Então nós vamos ter seis jogos, mais a continuação dessa outra partida. Então nós temos boas chances de conseguir entrar no playoff e aí conseguir o acesso. Quantos anos você ainda pretende continuar por aí, Foguinho? Olha, acho que isso tudo depende muito, né? Eu queria ficar pelo menos mais uns dois anos. Mas, assim, tem a parte da família também, que a gente está fora de casa há muito tempo, e nunca acostuma com isso, né? É bem difícil morar, ainda mais em outro país, assim. Como eu disse, eu vivo muito bem aqui com a minha família, a minha esposa e minha filha estão adaptadas também. Mas a gente sente falta do Brasil. Nosso lugar, acho que não tem igual, né? Então depende, depende muito. A intenção é ficar mais dois anos, só que dependendo de uma proposta que aparecer, meu contrato acaba agora, no final da temporada. Pode ser que eu repense muita coisa e já volte, porque a minha filha também vai começar a escola, tudo. Então acho que vai ser mais fácil para ela. E aí você planeja voltar e encerrar a carreira no Brasil? Encerrar a carreira no Brasil, sim. Mas ainda estou com 30 anos, né? É uma crise que eu ainda posso... Mais uns 10 anos ainda, né? Não, tudo isso também. Mas é porque eu quero jogar em alto nível. Eu não quero parar de jogar me arrastando, vamos dizer assim. Eu quero parar de jogar em alto nível, para que também não prejudique o clube, para que não fique... E para mim também, porque eu sempre fui muito dedicado e muito profissional. Então acho que eu não conseguiria viver com uma situação assim. Quero parar jogando bem. Então acho que mais uns 4 ou 5 anos aí dá para jogar bem. E fisicamente você sempre esteve. E até te faço a pergunta, né? Em relação à pandemia, esse tempo aí que teve que ficar na quarentena, você perdeu muito o condicionamento. Como é que você se virou para manter a forma física? Perder a gente sempre perde um pouco, né? É muito diferente de... Porque a gente está fazendo trabalhos em casa. O clube montou um trabalho e mandava semanalmente para a gente, para que a gente pudesse fazer em casa. Mas assim, eu tentei diminuir essa perda no máximo. Então, todo dia trabalhava seis vezes por semana, descansava um, trabalhando todo dia, cuidando da alimentação, que é muito importante também. Se está em casa toda hora, a esposa faz um negócio, faz outro. Tem que tomar cuidado. E aí a gente retornou a semana passada, né? E a gente fez os testes para ver como está fisicamente. E eu consegui voltar num nível muito bom, acima dos outros atletas todos. E num nível bom em que eu terminei antes da parada, né? Então, eu acho que eu consegui manter bem, assim. Perde-se um pouco, que é diferente, como eu disse. Mas eu consegui manter bem. Gostaria de falar com você um pouco sobre o Atlético Goianiense, né? Onde você jogou e foi campeão goiano, num título inesquecível em 2014, com um gol do Lino aos 48. Até hoje, o Lino aqui, onde ele passa, ele é chamado de Lino 48. O que você me fala daquela final? O que você lembra daquela decisão de campeonato? Olha, foi um dos jogos mais emocionantes que eu tive na minha carreira. Porque, assim, naquela época, naquele ano, né? O Goiás era muito favorito ao título, tudo. E do jeito que foi a conquista, como você disse, com o Lino fazendo um gol. E o Lino é um amigo meu, assim. A gente dividia quarto, a gente fazia churrasco junto. A gente sempre estava junto. E quando ele fez o gol, parecia que era eu que estava fazendo o gol também. Eu fiquei... É assim, é uma... Não tem explicação, né? É uma sensação que não tem como a gente descrever com palavras. Só quem está lá dentro do campo mesmo que consegue sentir. Então, foi uma conquista, assim, para mim, que vai ficar marcada para o resto da minha vida. E eu vou contar essa história para muita gente. É... A torcida do Goiás já estava comemorando o título, né? E aí surgiu aquele gol aos 48. E vocês ali dentro do campo? Você achava que dava? Qual era a esperança ali, por exemplo, pelo menos sua ali dentro de campo? A gente ali dentro de campo, a gente, enquanto o juiz não apita, a gente não vai deixar de lutar e de acreditar, né? Porque senão não adianta a gente estar ali. Então, a gente acreditava, sim. Mas, como eu disse, a gente sabe que no futebol essas coisas são raras de acontecer um gol, assim, no último minuto. E que dá um título, né? E como você disse, a torcida do Goiás estava já comemorando. Então, teve um sabor bem diferente, sabe? A gente acreditava, mas do jeito que foi, assim, é muito bacana. É isso aí. Muito obrigado, Renan Foguinho, pela entrevista. Foi muito bom conversar contigo. Boa sorte aí na Turquia e que você volte depois para o futebol brasileiro. Quem sabe, né? Volte a jogar aqui em Goiânia. Prazer falar contigo. Prazer foi todo meu. Muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente conversar. E quem sabe a gente volte um dia, né? Volte ao futebol goiano. Eu adoro Goiânia. É uma das melhores cidades que eu já morei também. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito obrigado por tudo. E, precisando, a gente está aí também. Valeu, Guerreiro. Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado.